A grande dificuldade que eu vejo quando alguém quer começar a aprender um idioma é encontrar conteúdo do interesse dessa pessoa no idioma que está aprendendo. No meu caso foi com o inglês e eu atribuo muito o meu avanço com o inglês por conta da metodologia que eu estava usando para aprender. Já falei sobre o professor que eu aprendi na internet em inglês, é AJ Hoag, da página Effortless English. Muito bom o conteúdo da metodologia. Eu comecei a aprender em 2006, faz muito tempo. Eu sei que tem muitos professores na internet que ensinam outros idiomas em inglês, mas o ponto é, o que me ajudou muito foi consumir conteúdo em inglês do meu interesse. Eu faço a mesma coisa com vocês aqui, ok? Trago conteúdo, recomendações de páginas com conteúdo em português feito para brasileiros. Então o que é que você tem que focar? 70% do tempo que você consome conteúdo do Brasil em português, você vai consumir conteúdo em português, 70%, e 30% você consome de aulas de português. Mas muitas vezes eu vejo a galera consumindo 90% de aulas de português, 80% de aulas de português e 20% de música. Ou seja, música não é a melhor forma de você aprender o idioma. Quando você não puder fazer as outras formas de aprender idiomas, que eu recomendo ver entrevistas, escutar podcast, leitura. Quando você não puder fazer nada disso, ou quando você já fez tudo isso, e você tem tempo livre, escute música, ok? Porque é algo bom também, você vai aprender algumas coisas. Mas sobre ser efetivo, em questão de eficácia, é melhor você aprender com conteúdo em português, que não seja um conteúdo que você escuta de fundo. Geralmente, quando você escuta música, você não fica parado escutando a música, prestando atenção. Você simplesmente escuta, fazendo outras coisas, coloca lá para tocar, para tomar cervejinha com os amigos, tá? Isso não conta com uma aprendizagem do idioma, entendeu? O que conta é você estar concentrado, concentrada, vendo, lendo, ouvindo conteúdo em português. Então eu fiz uma lista aí, gigante, ok? De muitas recomendações de páginas do Brasil, com conteúdo feito para brasileiros. Então se liga na lista que eu coloquei aqui, até agora que tem uma lista. Filmes, podcasts, música, entrevistas, blogs, canais no YouTube, vários YouTubers brasileiros, páginas com artigos em português, séries, livros, revistas em português, até mesmo rádio do Brasil, que você pode acessar para você consumir conteúdo, a rádio do Brasil, 24 horas. Ao vivo você escuta a mesma coisa que os brasileiros estão escutando. Eu acho que é uma forma, uma forma muito útil de você entrar naquele processo de imersão com o idioma. Então, galera, é muito importante, mas muito importante, que consumir conteúdo em português seja parte do seu dia a dia. Literalmente. Eu sempre falo que você tem que chegar no ponto que você está consumindo mais português do que o seu idioma nativo num dia. É dessa forma que você aprende mais rápido, muitas vezes, do que uma pessoa que mora no Brasil, mas não se expõe ao idioma. O que vai fazer com que você aprenda o idioma não é o fato de você estar no Brasil, é o fato de você estar exposto ao idioma. E se eu estou na minha casa no Brasil, não saio e eu passo o tempo inteiro falando com minha família que fala espanhol, italiano ou o que seja, qualquer outro idioma que não seja português, eu não vou aprender. Você tem que entrar no processo, literalmente, de eu só vou consumir conteúdo em português, eu quero consumir conteúdo em português. Então você pode, ok, eu quero comprar um livro em português, um livro que você já leu. Provavelmente você já deve ter lido aí o Principito, né? Você lê o Pequeno Príncipe em português, porque é um livro muito fácil de ler, é curto e você já sabe o que acontece na história. Então você consome esse livro em português. Você encontra na internet também, no YouTube, audiobook, de tudo. Escolha o conteúdo em português. Já seja canais no YouTube, séries, podcasts, o que seja, mas consuma conteúdo em português feito para brasileiros todos os dias, ok? Então deixa a recomendação aqui no link, aqui embaixo na descrição, para que você acesse conteúdo em português feito para brasileiros. Lembre-se, tem um momento para você aprender com as aulas, 30%, e tem um momento para você aprender com conteúdo em português feito para brasileiros, 70%. A grande dificuldade que eu tive quando eu estava procurando podcast, podcast em português, procurando em espanhol, eu só encontrava listas de podcast para aprender português. Não quero lista de podcast para aprender português. Já tem muitos! E é muito fácil você encontrar, tipo, aprender português. Aparece a lista no Spotify ou em qualquer plataforma que você usa para escutar podcast. O que eu quero são podcasts muito bons, conteúdo muito bons em português, que eu possa recomendar numa lista simples e fácil para os estudantes. Então essa lista está aí para vocês, ok? Espero que vocês gostem, aproveitem, mando um grande abraço para vocês. E compartilhem, é claro, com pessoas que têm interesse em aprender português, consumindo conteúdo nativo do Brasil também, ok? Grande abraço e até mais! Valeu!